Salve, rapaziada! Hoje eu tô aqui começando mais um vídeo desse jogo maravilhinho do que tu já sabe o nome, né, mano? Anemic Training Sim. Cara, já vai deixando aquele like e, velho, se você gosta muito desse jogo, se você tá jogando, deixa aí, apoia, velho. Eu confesso que eu mudei um pouco, né, do último vídeo pra cá, eu upei bastante e, mano, eu queria girar isso daqui pra ver se vem alguma coisa da hora pra nós, né, mano? Porque eu farmei, tá ligado? Tô dando 400k de força ali, cara, e o pai tá on, tá ligado? O pai tá on, tipo o Neymar, e vamos ver se a gente consegue alguma coisa que dá sorte, né, mano? Queria um pouquinho de sorte, né, velho? Nossa, só tá vindo baú cinza, mano? Buguei a matriz aqui do rolê? Não entendi, velho. Será que só veio cinza mesmo? Nossa, eu sou azarado, hein, família? Se isso é azar, não sei o que que é, não. Bom, mas tudo bem, né? Tudo bem. Momentos de sorte, momentos de azar, faz parte da nossa vida. E, velho, é o seguinte, eu... Nossa, eu tenho... Mano, eu consigo upar bastante aqui ainda, velho. Mas o que que acontece? Eu, basicamente, hoje eu queria fazer um teste, tá ligado? Eu tô, mano, bem viciado no jogo. Eu tô gravando os vídeos tudo em seguida um do outro. E eu tava pensando, mano, tem esses... Tem esses pets aqui, aonde a gente consegue comprar com 99 Robux, cara. Eu tenho uma certa quantidade de... De Robux, né? E eu queria tá comprando, mano. Eu não sei o que que vai rolar aí. É... O que que a gente vai fazer? Como a gente vai fazer? Mas eu tô pensando em tirar eles pra ver se eles valem a pena e tal. Já tirar essa dúvida da rapaziada? Vai que sei lá, mano. O bicho é OP demais, tá ligado? Não sei. É... Eu acho que eu só não vou jogar esse sluffy aqui fora. Cadê o sluffy? E eu não vou jogar eles, porque vai que dá pra upar depois. Então, né? Eu vou tirar esses aqui. Pronto. E... Cara, vamos dar, né? Vou girar aqui. Vou gastar esses... Pé rapado mesmo. Eu tenho... Eu acho que eu vou girar três vezes, né? Porque eu tenho 300 Robux. E vamos lá, vamos ver se a gente tem sorte. E... Jogou pra Arriba. Tem que ser o de 87, né, mano? Tem que ser, né, velho? Vamos ver o que ele faz. Mas... Nossa, é 62. Ele já é melhor que qualquer um daqui, mano. Vamos girar. Se a gente conseguisse um dos... Não precisa nem ser o One Might, mano. Não quer nenhum One Might. Só o outro lá já tá Mac demais, velho. Nossa, esse daqui já... Mano, eu acho que esse daqui já vai fazer uma diferença do caramba, velho. É o meu último. Seja que Roá quiser... Vamos lá, por favor, mano. Pelo menos o outro. É. Veio três do igual. Fazer o quê? Fazer o quê? Mas... Pelo menos... Nossa... Não entendi. Ele veio, sei lá, Shine? O que é isso? Você acha que ele veio Shine, mano? Nossa, eu peguei um Shinezão bolado? É isso. É isso. Peguei um Shine, mano. Nem sabia que tinha Shine, velho. Peguei o bicho Shine, mano. Qual é a vibe? A brisa, mano? Peguei o bicho Orengo Shine. Deixa eu ver aqui. A gente consegue os ataques dele? Eu acho que os ataques é esse daqui, velho. Epic. Pera, eu consigo ele aqui, girando aqui? Não, não consigo. É só comprando ali os três que estão aqui. Os que a gente consegue comprando ali. Caramba, mano. Que doideira, velho. Eu vou lá. Vou lá testar. Quero ver, quero ver, mano. Primeira habilidade. Porque agora eu posso farmar sozinho. O João tá lá, então farm sozinho. Eu tô dando 20k. Vamos jogar o Hazen Shuriken. Vamos jogar a habilidade dele, mano. Nossa! Dá muito dano, parça. Mano, agora pra derrotar esse bicho aqui ficou dois palitos, velho. Não, já era. Já era. Easy demais. Nossa, eu já peguei um milhão. Mano, se eu for ficar nessa velocidade aqui pra derrotar ele, mano. Mech demais, velho. Olha. Essa habilidade tira meio milhão praticamente. Isso que eu nem tentei upar, velho. Nossa, mano. Dá muita diferença esses personagens aqui. Roubado demais, família. Roubado demais. Ai, ai, mano. Quebrado demais. Olha, a habilidade volta muito rápido, mano. É sempre aquele negócio, né? Quem paga tem vantagem, né, mano? Nossa, imagina seis personagens desse. Meu Deus do céu. Ia ser coisa de louco, velho. Coisa de louco. Deixa eu upar aqui agora pra ver quanto que a gente tá conseguindo upando aqui. Nossa, olha isso, mano. Olha isso, cara. Olha o tanto que eu tô conseguindo nesse rolê, meu parceiro. Pelo que eu entendi, a nossa porcentagem de dano é tipo assim, ó. É meio que é uma conta louca que faz sentido na minha cabeça, tá? Mas, por exemplo, se é 500, vai ser 25. Então, tipo assim, seria a metade, 250 mil, só que você tira o zero, que fica no final. Então, fica 25. Só quero ver se isso aí vai se confirmar. Eu vou tentar pegar um 500 mil ali de força e a gente vai fazer o testezão. Cara, olha como a quantidade de força aumenta só por causa dos personagens que eu tava ganhando 1k com os meus outros. Com aqui eu já tô ganhando 3k, velho. 3k e meio, pra dizer a verdade. Tá muito forte, mano. Ó, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos ver, vamos ver. Deixa eu vir aqui fazer o teste, mano. Caramba, velho, eu vou gastar isso 1 milhão e pouco. Só o pano, vamos ver, ó. Foi o que eu falei, ó, 25k. Cara, será que a gente consegue chegar a 1 milhão de damage, mano? Nossa senhora. Nossa senhora, aí seria um sonho, mano. Seria um sonho, mas eu acho que dá. Acho que dá continuar o pano desse jeito, mano. A gente vai chegar a 1 milhão. Eu vou... Eu vou ficar muito rico, cara. Eu vou conseguir derrotar aquele boso, mano. Trocentas milhões de vezes, cara. Ainda tem 1 milhão aqui pra eu poder gastar. Meu pai amado do céu. Isso aqui não vai prestar não, moço. Podia ter um jeito de upar isso aqui mais rápido. Mas não tem não. Não tem não. Olha isso, mano. É absurdo, é absurdo. Tipo assim, as coisas que eu tô conseguindo aqui é absurdamente absurdo, véi. Tá coisa lindria. Coisa lindria demais, véi. Caramba, mano. Olha. Não acredito num negócio desse, meu parceiro. Só... Só... Só vai embora. Só vai embora. Dá nem pra acreditar, véi. Nossa, já vai pra 600 agora? Meu Deus do céu. Pra mim conseguir 1 milhão ali, cara. Tem que ser bilhões, eu acho. Não. Nem sei quanto que eu preciso. Será que eu consigo chegar a 1 bilhão, mano? De força? É. Chegamos. 1 milhão. 1 milhão, mano. Bota fé, família. 1 milhão de damage. Meu Deus do céu. 1 milhão de força, né? De damage não. Acho que de coisa ali vai dar... 50, mano. Olha isso aqui, véi. Meu Deus do céu. Tá. Vamos tentar derrotar o Broide aqui. Nossa, mano. Não, não dá nem... Dá nem graça, véi. Não dá nem graça, mano. Nossa, agora eu... Agora eu fico rico aqui no rolê, véi. Não, se eu... Se eu quiser... Nossa. Esquece, mano. Esquece, esquece. Ninguém segura mais o pai, não. Cara do céu, mano. Eu vou zerar esse jogo. Já tô zerando. Tipo assim, né? Agora com esses bichos que eu comprei aqui, mano. Nossa. Olha o dano que o Hazen Shuriken... Eu acho que o Hazen Shuriken é a habilidade mais forte, mano. Não chega... Não é... É... Ó, pra vocês terem uma noção. Vamos lá. Ó. O Boss, ele tem... 300 milhões. Vamos usar o Hazen Shuriken. 1 milhão e meio. Em tese, eu tirei metade da vida. Era pra esse ataque também tirar metade. Não tirou. Então aí tá comprovado que o Hazen Shuriken é mais forte, mano. Bem mais forte. Nossa. Nem se compara. Não. Mas as outras... A outra habilidade aqui também é bem forte. Cara. Eu nem vi ali. Eu vou ver se tem algum spoilerzinho do outro mundo, véi. Deixa eu ver se tem algum spoiler. Não tem nada. Não tem nada. Come em são. Ai, ai. Aquilo ali significa alguma coisa? Eu acho que não. Mano. Dois ritão e o mato parceiro aqui, ó. Cara. Agora eu consigo farmar, mano. O quanto de money, o quanto de tudo eu quiser. Se eu quiser pegar, tipo, uns 20 milhões aqui e deixar lá pegando o negocinho pra mim, eu tô mech. Eu não sei nem se vale a pena, rapaziada, tentar pegar os personagens. Porque, tipo, assim, eu já tenho esses daqui, né, mano? Não sei. Não sei. Tá ligado? Não sei. Aí eu só tenho azar. As caixas estão vindo tudo branca. Tudo limpa, tá ligado? Tudo... Tudo sem ser raro. Ó. Cara, eu devo ter... Ah, não. Agora eu vi uma de prato. Deve falar. Caramba, buguei o jogo. Ponto. Vamos ver se a gente consegue uma... Uma rara aqui. Conseguimos nada, velho. Vou quebrar tudo aqui porque eu sou um cara... Organizado. Nossa. Agora lá no começo, mano. Pera, e se eu voltar? Deixa eu ver. Eu posso voltar pra cá, né? Fast Travel. Ah, isso aqui eu não pago por nada, não. Vou vir aqui e dar uma girada, mano. Ver se eu consigo, sei lá, o Mystical. Vou ficar girando aqui até vir uma caixa da hora. Não, eu não preciso... Eu posso ficar, tipo assim... Ó lá, ó lá, veio. Que isso? Veio o... Curirinho, mano. Curirinho, mano. É o Curirinho? Pera. Nossa, pior que ele... Danada, mano. Tipo, o bom é que a gente pegou a habilidade dele, velho. Ó. Vou desequipar... Nossa, qual que eu desequipo, mano? Todas são muito boas, velho. Vou... Vou desequipar a do Luffy. Vamos ver a do Curirinho. Pior que eu vou ter que voltar lá pra poder ver, mano. Não, se for em tese... Eu peguei o mais raro já. Só queria pegar do Piccolo pra ter os ataques liberados. Porque as outras aqui agora é só com o Bobux. Mano, eu vou voltar lá e eu vou ver se vale a pena eu ficar tentando farmar os ataques, mano. Porque se for aí, eu tento farmar os ataques. Não sei se vale a pena. Deixa eu chegar aqui. Já tô chegando, já tô chegando. Vamos lá. Vamos usar esse aqui. Vamos lá. Ó. Eu quero usar como primeiro ataque. Beleza. Nossa, vale a pena sim, mano. Ô louco, papai. Então era esse que o molequinho tava usando ali, que o João tava usando. Caramba, ele pegou. Ô louco, vale a pena sim, mano. Tentar farmar os ataques dos outros, ó. Ô louco, vale demais, mano. Nossa, se for assim, eu vou lá farmar os dos outros agora. Será que a gente tem sorte de, sei lá, pegar o... Nossa, pegar o do Zoro, mano. Vou lá agora. Nossa, fast travel. Vambora. Nossa, eu quero muito pegar o do Zoro, velho. Só vou ficar aqui até amanhã, mano. Mas eu vou pegar o do Zoro, velho. Vou. Nossa, a gente até que teve sorte, né, velho? Tipo, eu peguei rapidão. Eu acho que conforme a gente vai abrindo assim, mano, o jogo fala assim, tô, vai. Pega logo, vai. Fica aqui flodando o negócio. Não. É, eu não descobri um jeito de, sei lá, vender essas caixas. Então, mano, o que me resta é ficar farmando por enquanto. Porque, mano, daqui a pouco é a hora da maldade. Joãozinho tá ali treinando. É, eu quero ver se eu pego, tipo, um pouco mais de money pra poder deixar meu personagem farmando. Tentar, sei lá, pegar milhões de dano, mano. Até porque, quando atualizar, velho, eu quero já tá brabo no rolê, velho. Eu quero me transformar no pró do jogo, tá ligado? Tipo assim, eu sei que tem algumas coisas que, tipo, ah, já não tem mais muito que eu possa fazer, tá ligado? Até porque, mano, o que que acontece? O jogo é recém-lançado. O jogo, tipo assim, saiu agora. Então, mano, tem muita coisa que os caras vão fazer que eu tenho certeza que tem muita ideia que os caras devem ter tido também. Agora que o jogo seu devem ter tido muita ideia. Mas, é, cara, muito legal. Eu achei a ideia do jogo muito bacana. É, bem parecido mesmo com o Anime Fighters e tal. Mas eu já esperava disso, né? Porque é um dos mesmos criadores. Mas, mano, é... Eu acho que tem muita coisa a ver no jogo. Muita coisa que pode acontecer. Eu acho que esse jogo tem um potencial muito grande. Depende bastante dos criadores. E vocês viram, né, mano? Tipo assim, quem não tem Game Pass consegue. Eu fiz questão de chegar no máximo aqui sem Game Pass nenhuma. Aí, tipo assim, agora no final eu decidi... Eu também nem fui Game Pass, né? Eu peguei os personagens de Robux, né, mano? Mas, tipo assim, a gente vê a diferença que eles são. Tipo, é bem, bem, bem mais forte, né, mano? Tipo, vale... vale a pena. É, tipo, é pouco Robux comparado às outras coisas, né, mano? Então, tipo assim, ajuda demais. Eu, por exemplo, mesmo agora tô upando rapidão. Isso que eu nem comprei as Game Pass de dobro de força. Essas coisas ainda que dava pra eu poder ter comprado. Conclusão de tudo, mano. Acho que o jogo vale bem a pena. É um jogo bem divertido. Eu vou continuar o pano. Vou continuar ficando mais forte. Isso daí é fato, mano. É... Não vou deixar de ficar o pano. Vou continuar o pano ao infinito e além, mano. E a gente só segue no Rolê Zones. Eu quero, sei lá, pegar, mano, uns 40 milhões e deixar só farmando pra ver... Fiquei farmando o infinito e olha no que deu. Ficar farmando, mano. É isso. Agora, esse que é o rolê. É a gente farmar, pegar o máximo de coisa que dá pra poder pegar. E, velho, eu não me arrependo de ter comprado, né? Até porque no último veio o Shine. Então, eu acho que valeu a pena. Acho que foram uns Robux bem gastos. Se eu tivesse mais, eu com certeza tentaria comprar mais. Porque, mano, se esses já dão isso, eu fico pensando no All Might, tá ligado? Nossa, aí eu devo par horrores. Horrores. Mas ainda tem mais personagens e mais coisas que eu ainda tenho que pegar. A gente ainda não zerou 100% do jogo, né? A ideia é zerar 100% do jogo. É, se bem que não vai dar, né? Porque tem uns personagens lá com Robux e assim, meu pai não é dono do Roblox ainda, né? Pra gente estar com Robux ilimitado. Se ele fosse, aí seriam outros 500. Mas, família, é isso, mano. Espero muito de coração que tenham gostado. Se gostou, deixa o like, se inscreve. Tamo junto. Até a próxima. É nóis. Valeu. Tchau. E vamos! Tchau, tchau.